Fala, galera! Bem-vindos ao hotel, uma sua fera! Ué, você tá se arrumando aí, não sei. Você tá arrumando, né? Não é todo dia, né? Tem que aparecer bonito. Esse vídeo é muito cobiçado. Ô, Gustavo, deixa eu te falar. Eu falei que ia gravar com você hoje, acho que foi no Stories ou ontem. Eu recebi três DMs de amigas minhas que eu não vou expô-las. Olha, ele até cruzou o braço de coisa. Falando bem de você, você tá muito cobiçado. Você vê que eu coloco outras fotos no PPP das meninas. Você já recebeu algum, não? Ainda não. Nunca ninguém te mandou? Ainda não. Você assiste os PPP das meninas, sempre tem foto tua. Aí as meninas falam se elas te pegariam ou não. É mesmo? A maioria passa, né? Não. Nada, tem um monte. A maioria pega. É mesmo? É. Pois então fico feliz. Funciona dessa forma. Você vai me falar se você pega, pensa ou passa. No sentido assim, se você iria conhecer ela no jantar, se pensaria ou se, tipo, não. Tá bom. Manu Gavazzi. Manu, pegaria, meu. Pegaria? Começamos, olha lá. Começamos. Engraçado. Kéfera. Ah, eu não conheço. Difícil, hein? Então não. É não, né? Não, é. Gisele Becalho. Essa é complicada, hein? Por quê? Essa é difícil. Ahn... Não, a Gisele é muito gente boa, né? Eu pensaria total. Tá. Então vem aqui. Pensaria. Julia Bi. Julia Bi. Gata, maravilhosa. Amo. Passo. Por quê? Pô, eu gosto muito, muito dela assim, muito do trabalho dela assim, mas... Amo. Jojo Toddynho. Pegaria. Pegaria, Totó. Pegaria? Ô, Jojo é massa demais. Maravilhosa. Jojo pega. Gabili. Não, não, não... É da Universal. É da Universal? Então... Então... Pensa. Então pensa. Maravilhosa, né? Fala grandíssima, cantora boa. Exatamente. Ó, você vai me falar... Você conhece Isabela Arantes, bailarina? Ah, eu conheço. Eu quero saber, porque todos os homens têm um crush nela. Ela é maravilhosa. Ah, eu... Pensaria assim, mas eu não conheço, não. Eu gostaria de saber, Jojo. Porque ela é... Assim, todos os homens têm... Homens héteros, né? Mesmo? Tem crush. Cate Bascoy. Também não... Não... Não sei. Então eu posso. Eu também não sei quem é. Anne Borges. Nossa, eu também não sei quem é essa. Mas, assim... Pela foto, ela fala... Gustavo, vamos jantar comigo. Pela foto. Cara, teria assim, ó... Teria que conversar um pouco antes, né? Então... Pensa. Ari. Ari Almeida. Eu pensaria ela não tá namorando, não? Não. Não? Não. Pensaria... Rafa Porto. A Rafa eu pegaria. Você já pegou? Não. Mas você conhece? Conheço. Ela é muito gracinha, assim. Muita gente boa. Ela é mesmo? É. Muita gente boa. Talentosa. Ela tá solteira. Ela canta, né? Ela canta. Canta muito bem. Canta muito bem. A gente vocês dois cantando junto. Beijando. Não. Cleo. Ah, Cleo. Pegaria. Tá dois, né? Quem não, né? Flávia Pavanelli. Pegaria também. A Flávia já gravei um clipe com ela. Ela e a família dela são muito massas. Muito. Eu amo. Eu amo, amo, amo. Muito massa. Anitta. Total, né? Total. Na hora. Tá crescendo essa listinha. Achei que ele fosse ficar no sabonete. Não ficou, não. Rafaela. Irmã do Ney. Pega. Cara, ela também é uma guria muito massa, assim. Muito massa. Eu pensaria total. Aline Riscado. Porra aí. Eu já coloquei aqui no pé. Até eu que sou gay pegaria. Tainara OG. Mas aí não tem como, né? Aí não tem, não encaixa em nenhuma das três possibilidades, assim. Por quê? Ah, porque já é uma história antiga, né? Já é um... É complicado, né? Esse... Neymar respondeu a mesma coisa da Bruno, lembra? Porque ela já tem um lugar no coração. É, eu acho que tem. Tipo, pra sempre vai ter um carinho, né? Você, tipo, convive com a pessoa e tal. Você fala que ama a pessoa e tudo mais. Então você sempre vai ter um... Um... Um carinho. Um respeito. Um respeito, né? D.K. A D.K. tá namorando, né? Tá solteira. Não, tá namorando não. Tá solteira. Eu sou um super amigo dela. Não, a D.K. eu pegaria também. Nossa, eu gosto muito dela. Marcelle Casagrande. Engraçado, não sei quem que é. Fly. Rapaz, eu também não conheço ela. A Fly da Universal? Não, mas eu pensaria, pensaria. Fly, não sei. Vai do BPP. É, né? Bianca Anchieta. Pegaria. Marília Mendonça. Voltou com o namorado? Voltou com o Murilo. Então vou te dar. Passa total. Passa. Agora vai ser a parte difícil. Ó, vou te falar aqui os nomes que você pegou. Engraçado, tá? Ó, você, Gustavo, com essa carinha aí, você pegou a Manu Gavassi. Eu não peguei. É, você gostaria de pegar a Manu Gavassi. Pegar é uma palavra muito feia, né? É. É uma tag do jogo de adolescente. E eu não sou mais adolescente. Então, reformulando ela, ele ficaria, ele levaria pra jantar. É. Como você se sente melhor e como foi o termo correto da palavra. Pronto. Manu Gavassi, Jojo Toddynho, Rafa Porto, Cleo, Flávia Pavanelli, Anitta, Aline Riscado, Dikei e Bianca Anchieta. Você só pode escolher cinco. Cinco? Cinco. Qual é o seu top cinco? Anitta. Anitta. Aline. Aline. A Cleo. A Cleo. A Flávia. A Flávia. Eu gosto muito da Manu. Da Manu Gavassi. Da Manu Gavassi. Da Manu Gavassi. Eu acho ela malzinha. Malzinha? É, eu acho ela... Eu amo a Manu. Manu, eu te amo, viu? Irônica. Irônicazinha assim, sabe? Eu gosto disso. Agora veio a parte difícil. Entendi. Eu sabia que ia afrontar. Gustavo, calma. Não é assim do Alino Matheus, entrou, cantou uma música e foi embora. É uma troca. Entendi. Entendi. Eu vou te dar cinco possibilidades. E você, depois que eu falar a cinco, vai falar qual a possibilidade com cada uma, tá? Tá bom. Primeira possibilidade. Vocês hoje vão fazer um feat que vai ser muito sucesso e vão dar uns beijos escondidinhos. Anitta, pô. Quer que eu dou a cinco primeiro e depois você escolhe? Pode ser. Segunda possibilidade. Segunda alternativa. Vocês vão sair para um encontro e não vão ter nenhum papo em comum. Vai ser só aquele encontro de papo em comum, nunca mais vai haver pessoa. Terceiro. Toda vez que vocês vão quebrar o pau no camarim. Uhum. Quarto. Vão viajar para Maldivas juntas em clima de romance. Uhum. E quinto. A hora H de vocês não vai ser boa. Você sempre vai broxar, mas o resto vai ser ótimo. Engraçado. Escolha, meu anjo, de luz. É... O feat. Com quem você vai fazer um feat? A primeira eu já daria para a Anitta, já. Então você fez um feat com a Anitta. Foi um sucesso, como tudo que a Anitta faz. Vocês deram uns beijos contigo. A gente já tem um que é sucesso, graças a Deus, né? Boa. Que é boladinha em mim. Canta um pedacinho? Me dá um negócio só de... Ah, com violão, né? Joyce. As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando decidiu que ia você. Caprichou tanto no teu sorriso que Davin te fez a Mona Lisa só pra concorrer. Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo. Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente que eu ainda não sei embrulhar um beijo. E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar. Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar. Prometo que cê vai gostar. Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim colar de mim, colar de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim colar de mim, colar de mim A noite toda, toda noite só em mim Amo! 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 Essa é muito massa Quem cê vai brochar, meu anjo? Toda vez Eu tenho que escolher alguém pra brochar? Já brochou, Gustavo? Ainda não, cara Nunca? Ainda não Ainda não Se tivesse eu já teria que falar de boa Ainda não Eu já Mas acontece, né? Já, né? Eu também Mas acontece, pô Normal, né? Qual? Talvez com a Cleo, né? Com a Cleo Talvez com a Cleo Que ela é muito poderosa Vai se sentir Intimidado Intimidado Pode ser Mas eu pensei mais no lance da Cleo Já ser Sei lá, ser uma pessoa mais aberta e tal Então talvez ela me ajude na hora assim e tal Como é isso, né? Boa Cleo é maravilhosa Cleo é empoderadíssima Rainha Vocês vão viajar juntos pra Maldivas em clima de romance? Aline 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 Riscado Não conheço ela, mas aparenta ser gente boa Agora eu vou ter que desistir essas duas Uma, toda vez no camarim vocês vão quebrar o pau Aham E a segunda Vocês vão ter um encontro Só que não vai bater o papo Tchau Eu acho que quebrar o pau com a Flávia Flavinha E a Manu é em... Cois É Eu não sei A Manu encaixaria tipo em várias, em várias, em várias dessas A Manu daria em todas, porque a Manu é perfeita É maravilhosa Pois é, ela é muito massa assim, eu gosto dela Ela é muito massa Galera, 8 horas no nosso último vídeo, fica de olho Tchau Tchau